Fala, mano! Cês tão de boa? Aqui é o Marcondes e, mano, hoje tô aqui pra mostrar pra vocês mais uma skin nova aqui, cara. Tá muito daorinha, de verdade. Eu gostei demais do estilo dessa skin, principalmente aqui o preço dela. Eu acho que seja algo aí extremamente relevante. A skin tá muito daora. Então, a skin que eu vou tá mostrando aqui pra vocês é a skin da Guacamole. Essa skin aqui, cara, olha essa skin, de verdade. Olha isso aqui, me fala se não tá muito daora. Sério, mas eu gostei demais de todo o estilo, todos os detalhes da skin. É a versão feminina aí da skin do Taco que a gente já tinha no jogo. Era muito daora, eu acho muito daora a versão masculina. E essa daqui ficou melhor ainda, eu gostei bem mais dela do que dele, acho muito interessante. O estilo da skin num todo tá muito daora. E como eu disse pra vocês, cara, o preço dela é o mais interessante. Ela é uma skin incomum, custou 800 bucks, então tá num preço muito, muito bom. Tá muito barato, ela tem esse detalhe bem diferenciado na cabeça dela, que é um taco e caramba skin incomum. Então tá ótima no nível de detalhes, não tenho o que reclamar. E veio só ela na loja, cara. Eu achei que fosse vir com o resto do conjunto, a versão masculina, o envelopamento, o emote, mas não. Veio só a skin feminina aqui na loja, mas já tá ótimo, cara. Muito daora. O pack continua aqui na loja de ofertas especiais, o roubo e a safari ainda estão aqui também. E de resto, a loja tá bem sem gracinha, não tem nada de muito relevante. Mas, cara, olha isso aqui. Vocês estão vendo aqui o tempo da loja destaque, cara. Amanhã de manhãzinha, Black Manta confirmado. Muito louco, muito daora. Já esperem o vídeo aí. Primeiro eu vou gravar pra vocês o Aquaman, depois sai o Black Manta, depois eu gravo os estilos da Julies. Então amanhã vai ter muito vídeo. O do Aquaman eu já vou tentar soltar o quanto antes, porque eu sei que tem muita gente que quer ver. Então já fiquem de olho aí, que amanhã vai ter muito vídeo interessante no canal. E é isso aqui, cara. Lembrando, se você não usa meu código de criador, meu código de criador é o código Marcondes. E, cara, você me dá um apoio insano usando esse código e não gasta nada mais por isso. Então se você não apoia ninguém, coloca o meu código aí no jogo que você vai me ajudar demais. E a cada 14 dias ele sai do seu jogo e você vai precisar renovar ele e adicionar novamente ao seu jogo. Então é basicamente isso. Bem daora. A skin já tá aqui comprada, porque, cara, mais uma vez o Rafael lançou a braba demais. Sério, muito daora, cara. Ele tava me dizendo já que ele queria me mandar essa skin, que ele só tava esperando ela vir. Ele foi atrás de comprar um gift card de V-Bucks pra poder me mandar a skin. Então, mano, muito insano, muito daora. O Rafael e a gente voou demais. Mais um skin muito louco aqui pra gente gravar. Porém, no vídeo de hoje ele não pôde vir gravar junto. Ele disse que não deu pra ele vir. Mas, cara, num próximo vídeo ele grava aí com a gente. Então, mano, valeu demais. De verdade, muito insano, muito daora. E eu vou tá deixando o print aí na tela agora. E é isso, cara. Mais uma vez, valeu demais, demais. Como eu disse, muito louco. Essa skin ficou muito linda, muito daora. Gostei demais dela. E é isso, cara. Já equipei aqui a skin. Obviamente ela não vem com mochila. É uma skin em comum. No máximo do máximo aí. Skins em comuns vêm com a mochila vendida separada na loja. Mas não é o caso dela, então ela não tem mochila. Picareta, eu coloquei a espátula porque, por algum motivo, eu acho que vai ficar legal. Eu sei que não tem nada a ver, mas é relacionado à comida. Então eu coloquei porque eu acho que vai ficar legal. Não é uma picareta que eu gosto muito, mas eu quero ver como fica com ela. E coloquei aqui também outras picaretas pra gente dar uma olhada. Não sei por que eu coloquei essa daqui. Acho que eu apertei sem querer. Mas, enfim, separei outras aqui que eu acho que vão ficar bem legais com ela. Pra vocês usarem, vão encaixar aí numa boa. Combinar bastante com o estilo da skin. É isso aqui. Essas são as picaretas. Não tem alguma, assim, que eu queira dar destaque. Porque acho que todas são aí bem diferenciadas. Mas não há ponto de eu usar. Envelopamentos em primeiro lugar. Coloquei aqui, obviamente, o envelopamento dos tacos. Vai ficar sensacional com ela. Então tá aqui, perfeito. E coloquei três outros envelopamentos aqui. O raspa de limão, o papel festivo. E, por último, bolhas gosmentas. Acho que todos eles vão encaixar muito, muito bem com ela. Então não tenho que reclamar. E é basicamente isso, manos. Vou puxar lá pra gente ver ela em game. E já volto. Pronto, manos. Cheguei aqui. Essa é a skin game. Cara, se você tem o taco. A versão masculina do taco. Você já tem uma noção, mais ou menos, de como é. Porque é exatamente igual. A única coisa que muda aqui é o corpo da skin. Que aqui ela tem um corpo de skin feminina. Mas, de resto, não muda nada. Acho que aquele olho ali em cima do taco também muda. Mas, tirando esses pequenos detalhes aí. É exatamente a mesma coisa. E, cara, a skin tá linda demais. Sério, tá com um estilo muito legal. Tá muito diferenciada. Eu gostei demais de todos os detalhes dela. Vou jogar bastante com essa skin. Porque ficou muito interessante. Quanto à movimentação. Cara, nada se mexe. A roupa dela é toda colada aí no corpo. E o taco ali em cima também. Não acho que faça sentido se mover algo. Porque é uma máscara. É tudo colado ali. Tudo preso na máscara. Então, não faz sentido se mover algo. Num todo, a skin não tem movimentação alguma. Mas, não vejo problema. Tá muito da hora. Muito interessante. As cores estão legais. Não é nada mais discreta. Mas, cara, tá legal. Tá bem interessante. E é isso. Não tem muito mais o que falar da skin. Como eu disse, ela não tem mochila. Então, não tem muito o que falar sobre. Quanto à picareta. Eu não sei. Eu acho que... O estilo encaixou muito bem. Dá pra usar aí numa boa. Por ser relacionado à comida. Ou coisas do tipo. Mas, cara. Essa picareta é muito gigantona. O formato que o boneco bate nas coisas com ela. Não me agrada. Então, não acho que é uma picareta aí que eu usaria. Eu vou procurar alguma outra melhor ali. É um pouco específico demais de combar a picareta com ela. Seria interessante se eles tivessem uma picareta ali com o tema. Mas, cara. Essa daqui ficou legal só pelo tema. No máximo. No máximo ali. Porque, tirando isso, eu não usaria. Essa picareta me incomoda bastante. Mas, enfim. Bora dar uma olhada aqui na visibilidade. Então, essa é a skin mirando em pé. Num todo. É bem limpa. É bem de boa. O taco que tem ali na cabeça dela. Não acho que te atrapalhe tanto assim. Ele tampa um pouquinho ali. Mas, é muito pouco. Então, não acho que chega a atrapalhar. E essa aqui é a visibilidade abaixada. Muito limpa. Muito de boa também. Não acho que vai te atrapalhar em nada. Num todo ali, na minha opinião. É uma visibilidade muito boa. Não vejo problema algum. Bem legal, cara. Gostei bastante. Bora dar uma olhada nos envelopamentos também. Então, começando aqui pelo próprio... Eu caí aqui sem querer. Vamos subir aqui de novo. Vamos subir de novo. Começando pelo próprio envelopamento do taco. O envelopamento pode ser dela. Aqui também, porque é do mesmo conjunto. Cara, é a melhor opção. De verdade, é o que mais se encaixa. Eu acho muito legal esse envelopamento. Ele tem uma animação da hora. Ele tem cores legais. Então, é a melhor opção. Foi o que eu mais curti. O raspas de limão também ficou bem interessante. O único problema é que ele brilha muito. Ele chega a ter um verde ali até que bem diferenciado. Então, encaixa. Mas, eu não sei se eu usaria. Quando tá no reload. Olha só. Deixa eu dar alguns tiros aqui pra recarregar. Quando você tá no reload. Ele fica com o verde um pouco mais suave. E já encaixa bem melhor. Então, vai aí da sua preferência. A preferência do seu gosto. Papel festivo também ficou bem legal. Tem o verde um pouquinho mais escuro. Mas, dá pra combar aí numa boa. E, por último aqui. O bolhas dos mentas. Esse daqui também ficou bem da hora. Sério. É um envelopamento que eu gosto bastante. Então, acho que dá pra usar aí bem de boa também. Mas, o meu favorito aqui foi o do taco. Foi o que mais me chamou a atenção. É o que eu, com certeza, vou estar usando com ela. Bora lá pra movimentação. Daquele jeito. Não tem movimentação alguma. Mas, é sempre bem interessante mostrar. Sempre digo isso pra vocês. Então, é bem legal a gente mostrar. E, é isso, cara. Bora lá pra movimentação. E, é isso, manos. Essa aqui é a movimentação dela. Como eu disse pra vocês. Não é uma skin aí que tem movimentação. A movimentação dela é zero. Nada de nada que se move. Mas, cara. É sempre bem legal a gente mostrar. É bem interessante. Principalmente numa skin desse nível aqui. Que eu disse pra vocês. Ela é bem baratinha. Ela tem detalhes muito legais. Então, eu acho bem relevante. Eu acho bem interessante. Mas, é isso aqui, cara. Num todo, não tem muito mais o que falar. Ou enrolar. Eu gostei demais, de verdade. Eu achei o estilo da skin num todo muito, muito da hora. Como eu disse. Acho que vale bastante a pena. Principalmente pelo preço. E, é basicamente isso aqui, manos. Não tem muito mais o que enrolar. Vou puxar lá pra gente ver os combos com ela. Daquele jeito. E, já volto. Pronto, manos. Voltei aqui. Agora, bora pros combos. Já separei tudo direitinho. Cara. Tem muito item da hora pra combar com ela. De verdade. Acho que tem muita coisa ali que se encaixa numa boa com o estilo da skin. Então, bora lá. Esses daqui foram os itens que eu separei. Mostrar pra vocês aqui bem rapidão. E, bora lá pros combos. Então, começando aqui pela katana do Lupino. Eu acho que ficou bem interessante. E, eu curto, assim, um item um pouco mais simples. Essa katana é, tipo, o máximo do máximo de simples. Ela não vai te atrapalhar em nada. Então, eu recomendo pra vocês aí uma mochilinha um pouco mais simples. Acho que fica mais interessante. Asas do Anjo também ficou bem da hora. Combinou perfeitamente aí. É uma mochilinha bem neutra. Então, não tenho o que reclamar. Bamboo da Panda perfeito também. Encaixou perfeitamente aí nos detalhes em verde da blusa dela. Bolsa do Raptor. Cara, ficou legal pelo verde, mas não acho que eu usaria essa daqui. Eu dispenso. Bolsa do Rex também ficou bem da hora. O único problema aqui é o tamanho. É uma mochila que me incomoda bastante pelo tamanho. Mas, se você não tem problema com isso, dá pra usar aí bem de boa. Ficha de ouro do John Wick. Eu acho que ficou bem da hora. Algo bem simples e discreto. Por isso, eu coloquei aqui. Fora que é uma mochilinha aí que foi gratuita. Então, todo mundo tem. É bem da hora a gente mostrar. Laço da líder da equipe de abraços. Como vocês sabem, não pode faltar. E, cara, ficou muito da hora com ela. Já adianto pra vocês que todos os laços do jogo, ficaram muito bons com ela. Então, daqui a pouquinho, eu já vou mostrar pra vocês os outros dois. Mas, enfim. O da ursinha original já ficou bem da hora. Tá aqui bem interessante. Mochila da bombardeira. Cara, eu gostei. Mas, segue ali a mesma onda da mochila do Raptor. Não é algo que eu usaria. Coco do Quebra-Noses também ficou bem interessante. Se você curte, dá pra usar. Combinou perfeitamente aí com os detalhes em amarelo. Da DC, eu coloquei a concha cintilante do Aquaman. Cara, Aquaman amanhã. De verdade. De verdade. Já fica de olho aí no canal. Já coloca o despertador pra assistir o vídeo. Porque vai ser muito louco. Então, tá aqui. A mochilinha também combinou muito bem com ela. Da Sericone, coloquei as asas laser do Major Laser. Ficou legal, mas não usaria. Eu não consigo gostar dessa asa. Então, essa daqui eu dispenso. E do Star Wars, eu coloquei a Ordem Jedi. Caso você curte Star Wars e queira combar algo, essa daqui fica bem interessante com ela. Coloquei também uma das mochilinhas do passe de batalha da Season Passada, pra mostrar pra vocês no estilo dourado. E a da TNTina foi a que mais me chamou a atenção, cara. Encaixou muito, muito bem aí com todos os detalhes da roupa dela. É uma mochilinha bem discreta. Então, fica bem legal. Se você curte esse estilo aí de mochilas douradas da temporada passada, essa daqui dá pra usar numa boa. Coloquei também a Bolsa Prática da Vega aqui no seu estilo padrão. Cara, fica muito da hora. De verdade, dá pra usar muito de boa. A Verde Água também até que encaixa, mas, cara, o foco, na minha opinião, é a padrão. Foi a que eu mais curti. Bolsa de Dinheiro da Asa também ficou bem legal. Sempre combina muito bem com bastante coisa. Essa mochila, então, não tenho o que reclamar. Bolsa de Arma da Sofia, cara, ficou da hora. Ficou bem da hora. E é mais uma mochilinha ali naquele esquema de mochilinha bem simples, bem discreta. Então, não tenho o que reclamar também. Dá pra usar aí bem de boa. Astro dos Astronautas eu curti bastante. Acho que pelos detalhes em amarelo ficou bem legal. Asa de Sombras do Sombra Oculta, cara. Cara, perfeito demais. Sério, se fosse pra usar uma asa, essa daqui é a asa. Sério, muito da hora. Com certeza eu usaria aí com ela. Coloquei também a Calaveira da Rosa. Perfeito demais. Outra mochilinha muito simples, muito discreta. Cara, eu reparei que as mochilas ficam bem pequenas nas costas dela. Não sei se é só a impressão minha, mas, de verdade, fica muito compacto, muito certinho. Então, gostei demais. Essa daqui ficou muito linda. No reativo, não sei como vai funcionar. Mas, dessa forma aqui, ficou bem legal. Gostei bastante. Coloquei também a capa de banana. Deixa eu dar uma chacoalhada aqui pra desbugar. Ficou até que legal, mas eu não conseguiria usar isso daqui. Eu coloquei só pra mostrar pra vocês pelo amarelo. Se você curte capa, dá pra usar aí numa boa. Catalizador do Agente Corrupto, como sempre, encaixa perfeitamente bem em qualquer coisa. Então, não tenho o que reclamar. Cesta de Bolinhos. Cara, ficou legal. O verde aqui combinou muito bem. O bege combinou bem com o taco que tem na cabeça dela. Então, ficou bem legal. E é mais uma mochilinha aí relacionada à comida. Então, dá pra usar numa boa. Clap Trap também curti bastante. Ele não fica gigante com ela. Como eu disse pra vocês, as mochilinhas ficam um pouco mais compactas. Não sei se é impressão minha, mas parece. Elas ficam mais discretas. Enfim, bem legalzinho. Dá pra usar numa boa. Discoteca Dourada do Operações Musicais. Também curti bastante. Encaixou perfeitamente aí nos detalhes e cores da skin num todo. Coloquei também o ninho de palha do espantalho. Perfeito. Mochilinha mais simples e discreta também. Não tenho o que reclamar. Biscoito da skin do Biscoitão. Também fica bem da hora. Tem um lacinho verde, tem vermelho, tem bege. Tudo combinou muito bem. E serve também pra versão feminina. Coloquei ele porque eu curti mais aqui com ela. Máquina de costura do Alfaiate. Ficou bem legal. Só tá totalmente fora aqui do sentido, do tema da skin. Mas, pelas cores, acho que ficou bem da hora. Eu gosto bastante dessa mochila. Maleta de banana do Agente Embananado. Muito, muito bom também. O preto combina bem porque ela tem alguns detalhes aqui em preto. E as bananas aí combinam com a roupa dela na maior parte. Vários detalhes amarelo que ela tem aí por todo o corpo. Coloquei também as outras duas mochilinhas de comida aqui. Então tá aqui a batata frita do hamburgão. Cara, ficou da hora. Porque, como eu disse, ela tem alguns detalhes em vermelho aqui, como vocês podem ver. E tem as batatas aqui, que é amarelo também. Então, bem interessante. Mesma coisa pra caixa de pizza do tomate. Ficou bem legal. Eu curti mais essa daqui. É a única que eu usaria. Coloquei também as espadas da duelista. Eu curti e é outra mochilinha aí naquele mesmo esquema de bem simples, bem discreta. Então, eu usaria aí numa boa. Portal Mestre do Chave Mestre. É uma mochilinha que dificilmente eu mostro pra vocês se essa mochila não combina com nada. Mas, cara, aqui com ela ficou bem legal. Eu acho que vai encaixar com o Aquaman também. Então, talvez ela apareça no vídeo de amanhã. Não esquece, amanhã tem vídeo do Aquaman. Enfim, bem da hora, bem interessante. Presente perfeito. Também ficou muito bom a arma aqui com o embrulho verde. Encaixou perfeitamente com a blusa verde dela. Não tenho o que reclamar. Jarra de pães da Age. Cara, esse azul não combina. Acho que não tem nada a ver. Mas a jarrinha aqui dourada, acho que ficou bem legal. Dá pra combinar numa boa. Rancorosa do Maverick. Perfeito demais. Esse taco sempre dá um estilo muito, muito brabo em qualquer skin que você coloca. Então, perfeito. É uma aí que eu com certeza usaria. Não tenho o que reclamar. Retaguarda, na minha opinião, o melhor escudo do jogo. Muito bom. Sempre combina muito bem com várias skins. Coloquei também o selo flamejante do domínio. Ele é laranja, mas na skin amarela aqui ele encaixou perfeitamente. Então, cara, dá pra usar numa boa. E é uma mochilinha aí até que bem discreta. Muito, muito de boa pra usar com ela. Trevo arco-íris. Cara, de verdade. É a melhor mochilinha do vídeo. Sem sombra de dúvidas. É a melhor. Não tenho o que reclamar. Ficou muito lindo nas costas dela. Extremamente discreto. Então, na minha opinião, é a melhor. Tem aqui também o segundo laço. O que eu disse pra vocês é que todos os laços ficaram muito bons com ela. Pra mim, o melhor deles foi o vermelho. Foi o que eu mais curti. Acho que encaixou perfeitamente bem. Deu um contraste muito bom nas costas dela. Porque combina com todos os detalhes em vermelho que ela tem aqui pela roupa. São detalhes mais discretos, mais escondidos. Mas, cara, de qualquer forma, fica muito bom. Fica muito legal. Abacaxi musical também curti bastante. É um pouquinho mais simples. O verde combina. O amarelo combina. Não tem problema algum. Bolsa de banana da Chiquita, cara. Ficou bem da hora. Acho que dá pra usar numa boa. Ficou muito, muito bom nas costas dela. E segue ali a mesma linha da maleta do agente embananado. Coloquei também o escudo kunai do Shifu. Até certo ponto ficou bem legal. Acho que é um pouquinho gigante pra ela. Então, não sei se eu usaria. Coloquei também a toque verdejante da Akaso. Ficou bem da hora. Não é meu estilo de mochila. Mas, de qualquer forma, ficou bem legal. Se você curte, dá pra usar. Queijástica da pijama peperoni também ficou muito, muito bom. Mais uma mochilinha aí relacionada à comida. E é até que bem discreta. Então, encaixa aí numa boa nas costas da skin. Onda azul do Gun. No seu estilo amarelo também ficou muito lindo. Muito de boa. E também é outra mochilinha aí bem discreta. Mochila embananada do Marino. Eu curti. Eu acho que dá pra combar numa boa com o estilo da skin. O tom bege aqui da mochila combina com a cabeça dela. As bananas combinam com os detalhes em amarelo. Perfeito demais. Mochila de emissário do Hugo também ficou muito boa. Só não curti muito esse marrom. Não encaixou em nada na skin. Mas, pelo amarelo, ficou bem legal. Aqui, o último laço. O laço do aviso também ficou perfeito. Ele já fica, assim, um pouco mais escondido. Porque praticamente tudo na skin é amarelo. Então, não tem muito o que diferenciar. Mas, cara, ficou bem legal. Se você curtiu esse laço. Se você comprou o pacote, dá pra combar numa boa. Coloquei também o hidrante festivo do Dogo. Também ficou perfeito. Não tenho o que falar sobre. E, por último, o patinho de borracha. Que também ficou bem da hora. Combinou demais aqui com os detalhes em amarelo da skin. E, num todo, é basicamente isso, cara. De verdade, eu gostei demais dos combos. Eu gostei demais dessa skin. Mas, pro meu top 3. Em primeiro lugar, sem sombra de dúvidas, o Trevo Verde ficou sensacional. Sério. É a melhor opção. Disparado. Ficou sensacional com ela. Não tenho o que reclamar. Pro segundo lugar, eu vou estar deixando o laço da Abraço Pool. E serve também aí pra qualquer um dos outros laços. Mas, o foco é esse laço aqui. Ficou sensacional com ela. E, no terceiro lugar. Cara, o que eu posso deixar no terceiro lugar? Eu vou deixar a cesta de bolinhos. Não é algo que eu usaria. Mas, ficou bem legal. As cores encaixaram numa boa. Então, é uma ótima opção de combo. E, é isso, manos. Essa aqui foi a skin. Mostrei direitinho tudo aqui pra vocês. Não tem mais o que mostrar. Porque ela não tem outros itens com ela. É só a skin. E, aproveitei e mostrei aqui também o envelope. Que, querendo ou não, é do conjunto. E, é isso, cara. Mais uma vez. Valeu demais, Rafael. De verdade, muito insano. Mais uma skin aí pra gerar um vídeo bem da hora. Que eu sei que todo mundo vai gostar bastante. Até porque é uma skin muito linda. Muito barata. Então, vale demais a pena. E, é isso, mano. Valeu demais. Tamo junto. O Rafael é brabo, cara. Muito, muito da hora. E, é isso, manos. Não se esqueçam. Amanhã vai ter muito vídeo no canal. Vai sair vídeo do Aquaman primeiro. Aí, logo em seguida, eu já posto o do Arraia. Depois, eu vou postar o da Julis. Se a noite vier a skin nova também, vai ter vídeo da skin nova. Então, fiquem de olho aí. Que amanhã vai ter muita coisa. Eu vou mostrar pra vocês também como liberar o Aquaman no vídeo dele. Igual eu fiz no vídeo do Deadpool. E, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se não for inscrito no canal, cara. Faltam menos de 100 inscritos. Então, compartilha. Manda pra todo mundo. Bora bater logo a meta insana de 15 mil inscritos. Manda o canal pra todo mundo. Sério. Se você mandar pra um amigo, já me ajuda demais. Então, é isso. E, por último, se você for comprar aqui a guacamole ou qualquer outro item na loja de itens, compra o Arraia Negra amanhã, cara. O Arraia Negra muito louco. Então, se você for comprar qualquer coisa na loja, usa o meu código, o código marcones, porque, de verdade, você dá um apoio insano pro canal. E, é isso. Até o próximo vídeo e... Tamo junto. Tamo junto.